Cadê o Rodrigo Teaser? Reage massa ao Rodrigo Teaser, melhor couve do Michael Jackson. Não tem Rodrigo Teaser? O que? Ah, aqui no vídeo. Axl Rose Paraguai, Michael Jackson brasileiro, Bob Marley africano. Não tem Rodrigo Teaser. Só vi pelo Rodrigo Teaser. Muita gente achou que era o Rodrigo Teaser. Então, para não deixar este buraco no coração dos fãs de Rodrigo Tris... 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 Então, para não deixar este buraco no coração dos fãs de Rodrigo Teaser... Adivinha quem está vindo agora para o canal? Vamos lá. Era difícil falar Rodrigo Teaser, Rodrigo... Rodrigo Tris... Rodrigo Teaser... Eu tenho que fazer aula de dicção com o Matos Guerra. Vou começar aqui. Aqui é essa... Mentira, essa daqui não é minha casa, não. Essa daqui é o hotel que a gente está aqui... Bastidores. Para vocês tudo o que vai acontecer nos bastidores do show de Natal e de Recife. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. São 10 horas da manhã e eu já estou pronto maquiado. Ah, Rodrigo, você nem mostrou. Eu vou se acordar. Águia. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer hoje aí. Estamos aqui em Natal. Bom, geralmente existem pessoas que imitam uma época do Michael Jackson. Essa época aqui, por exemplo, que ele está usando. Qual foi a época? Qual a década, mais ou menos, eu não lembro. E imita... Para de me interromper. O que eu estava querendo dizer é que muita gente imita a performance do Michael Jackson ou imita a voz do Michael Jackson. Parece que ele imita as duas coisas, né? Pelo menos eu li alguma coisa assim que me escreveram. Ele canta ao vivo. Eu não quero ficar falando junto, então eu vou tirar o som para a gente só ver as imagens aqui. Que maneiro. Quer dizer que além de fazer o Michael Jackson dançando, ele faz o Michael Jackson cantando e ele também faz vlog. Você filma, você fala. Pô, tu é o bichão mesmo, hein? É a voz dele. Caramba! Deixa eu ver isso aqui. Estou achando interessantíssimo o canal dele. Os momentos bacanas. Felizes. Ele figura, hein? Doa. Passou. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Bom, deixa eu passar para a frente essa parte aqui. Quero ver. Caramba, olha que foto maneira. Cara, o show do cara é um showzaço, hein? Aqui ele está contando histórias. No dia do nosso show na Cidade do México, eu pude receber uma ligação e um presente da Maria Antonieta, a Chiquinha. E também foi um momento muito especial lá na nossa viagem. E sem dúvida nenhuma, os shows foram incríveis. A gente fez shows bateados, enormes, casa cheia. Caramba, ele dança pra caramba, hein? E eu espero poder voltar ao México, reencontrar os amigos que eu fiz. E eu estou falando muito pra caramba hoje. Poder passar novos shows lá. Na verdade, eu filmei a viagem inteira que eu vou tomar uma vela de uma vergonha na cara e editar esse material. Porque daqui a pouco vai fazer um ano que eu vou filmar. Seguinte, Rodrigo, eu sei como é esse negócio de editar. É chato. É, demora, né? Que bom que nós temos aqui a Dona Edith, que cuida disso para nós. Mas, enfim, é isso aí. Eu te entendo. Caramba, ele conseguiu pegar o gestual do Michael Jackson muito sutil. Cara, agora eu me confundi. Eu achei que era o Michael Jackson. É ele? Não deu pra entender nada do que ele fala. Caramba, para, para, para. Multishow. Multishow da Globo. E se foda a Globo, a gente não vê por aqui. Bastidores do Tributo Suzano. Tem muitos bastidores, 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 bastidores. Agora eu quero saber se tem alguma coisa dele no palco de frente. A gente está vendo muita coisa de bastidores. Caramba, os shows dele são, caramba, bem produzidos pra caramba. É, fazer o Michael Jackson não é o meu forte. Já foi o dia. E essa banda toca com ele ao vivo, ao vivo? Caramba. Quantos caramba eu já falei nesse vídeo. Vamos para a próxima. Tem muita coisa legal aqui nesse canal dele. Detalhe, ele canta e dança. Detalhe, que até o Michael Jackson cansava na hora de dançar isso tudo e cantar junto. E a voz ficava ofegante. E às vezes desafinava. E ele está lá. A mesma onda. A mesma vibe. Vamos para a próxima. O que é que é esse aqui? Não vou falar caramba. Ih, falei. Será que ele vai fazer a paradinha? Quero ver. Ah, essa aqui é a fase final, vamos dizer assim. Eu detesto falar isso, fase final. Mas é, eu não sei se eu estou errado, mas me parece que a gente consegue reconhecer nele a fase do Michael Jackson através dos gestos. Essa fase aqui, como eu disse, eu posso estar errado, me lembra o final, me lembra essa última temporada que o Michael Jackson ia fazer que não aconteceu. Que tem o filme, inclusive, contando essa trajetória toda, que seria o making of da última turnê do Michael Jackson que não aconteceu. O menino é bom. Agora eu quero ouvir aquele agudo maravilhoso. Cara, tem gente chorando. O pessoal entra numa mesmo, cara. Eu acho que se eu estivesse assistindo, eu ia chorar, porque eu nunca vi o Michael Jackson só ouviu. Eu só de pensar já estou assim, meio mexidinho. Ele é bom. Esse menino é bom, gente. Olha a coreografia. Eu tirei o som para a gente poder ver. Já sei que a voz dele é legal. Já sei que ele faz boas coreografias. Está muito bem no palco. Ele sabe realmente o que está fazendo. Ele fez um estudo profundo. São muitos detalhes do Michael Jackson que ele conhece. E é por isso que eu não estou colocando o som também, que é para não atrapalhar. A gente tem que ficar cortando. Eu queria ver a coreografia assim, fluindo mesmo. Agora vamos só. Eu quero só ver a cena do sapatinho. Aqui eu não sou inscrito no canal dele. Se inscreva no canal e clique no sininho. Mas antes de ir lá, se inscreva aqui no canal e clique no sininho daqui. Está aí. Rodrigo Tizer, bom pra caramba. Se você tiver a oportunidade de assistir o show dele, se ainda tiver, né? Não sei se ele já parou de fazer essa turnê. Mas se estiver fazendo, tiver a oportunidade, assista. Me deu muita vontade de assistir. Se ele vier aqui para Miami, eu vou querer assistir. De segunda a sexta, às 18 horas, horário do Brasil, tem vídeo novo no canal. E no domingo pode ter um vídeo extra, que é o nosso vlog de domingo. O Sunday Vlog, que é um conteúdo completamente diferente. Para essa parede aqui, eu tive uma ideia. Se você ainda não assistiu o Sunday Vlog, a lista está aqui embaixo na descrição. E tem também aqui o canal do Rodrigo Tizer, para você ir direto para lá. Você aí que já faz parte da Família Canto, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais, que é muito importante. Espalhe a nossa semente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui. 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 Fui.